Os dois veículos apreendidos no Jardim Itapuã, em Aparecida, eram usados pela quadrilha para transportar o que era roubado. Um deles pertence à ex-mulher do suspeito, preso pela polícia, o que facilitou a identificação da organização criminosa. Denúncia que chegou até a nossa companhia de policiamento especializado, que esse veículo, Fox, juntamente com a quadrilha, estava praticando roubos e furtos em carretas que fiquem em postos, em presas paradas. Com essas informações, as equipes saíram para a rua para localizar esse veículo e identificar esses ocupantes. Eles agiam em várias cidades, Anápolis, Aparecida, Goiânia, e sempre procurando a vítima em potencial, aquela que está dando um certo vacilo. Sem aqueles motoristas em posto BR, que para, que vem em uma viagem, para para dar um descanso, ele espera aquele motorista descansar para ele agir. Na delegacia, o homem de 25 anos, que segundo a PM, tem outras passagens pela justiça, decidiu assumir sozinho todos os roubos que aconteceram em Goiânia, Anápolis e Aparecida. O tenente da Polícia Militar explicou que o grupo não tinha uma carga específica para roubar. Por isso, essa grande variedade de produtos apreendidos. Ele contou também que uma das ações criminosas foi impedida pelo segurança de uma das vítimas. Ele nos relatou que foi lá em Anápolis, numa empresa, onde ficam as carretas para descarregar os produtos, e quando ele estava na prática de crime, o segurança, observando aquela movimentação, tentou intervir, tentou intervir aquela prática de crime. Teve um confronto ali de troca de tiro e um deles foi alvejado na cabeça. E ele, que está deitido aqui, colocou o parceiro dele dentro do veículo e conduziu até o Hugo, largando o Hugo e pegando destino. Somente essa apreensão realizada pela Polícia Militar está avaliada em 450 mil reais. As peças mais valiosas estão aqui, ó, nessas caixas, que são produtos utilizados em caminhões. O suspeito, inclusive, ligava para as lojas para saber o valor de cada peça que foi roubada ou furtada, que seriam repassados para os receptadores. O suspeito já tinha passagens? Tem várias passagens. Várias passagens por furto, por roubo, usuário de droga e tráfico de droga.